Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer esse mocha com chantilly delicioso e gente, isso aqui olha, é muito fácil, rápido, simples de fazer. Vocês não conseguem fazer em casa, fica essa lindeza como vocês estão vendo, gostoso, quentinho para tomar no inverno e para fazer para o seu amado, para a sua filha, para o seu marido, enfim. Então vamos fazer essa receita porque o chantilly está derretendo e eu quero tomar essa delícia, vamos lá. Bom pessoal, então para começar a gente vai precisar de um copo assim de cappuccino, se você não tiver pode ser um copo normal, uma chica, enfim. A gente vai precisar de cobertura de chocolate, de gotinhas de chocolate, essa aqui é da Doutorote, que eu comprei no mercado mesmo, mas você pode comprar em casa de festa, assim que vende esses doces e chocolates. Vamos precisar de chantilly e é bom que ele esteja gelado, não precisa ser esse no spray, tem aqueles de caixinhas que são mais baratinhos e você faz no liquidificador. E óbvio que a gente vai precisar de leite, leite normal, independe se você quer integral, semidesnatado ou desnatado, isso fica por sua conta, bem quente, praticamente fervendo e também café. E também fica da sua escolha fazer o café um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Eu não aconselho a colocar açúcar porque como a gente vai usar chocolate, chantilly e mais calda de chocolate, ele já fica doce. Então vamos começar essa receita deliciosa. Bom pessoal, então vamos começar. Primeiro a gente vai colocar as gotinhas de chocolate, você coloca a quantidade que quiser, eu gosto de botar bastantinho, assim, pra ficar bem gostoso. Ó, coloca um pouquinho assim. Agora a gente vai colocar o leite, ó, o leite bem quente, acabou de ferver. Então a gente coloca o leite. E agora a gente coloca o café preto, sem açúcar, nesse caso, bem em meio. E agora é a hora do mais gostoso, na minha opinião, que é a hora do chantilly. Esse chantilly eu tenho que dar uma chacoalhadinha. E vamos... Uau, que lindo! Agora é a hora do chocolate, da caldinha de chocolate, pra dar aquele tchan, né galera? E está pronto. Agora a gente pode decorar com duas bolachinhas, né? Pra servir o seu amor, ou até pra você mesmo. E podemos colocar um caludinho pra poder degustar. Bom, então agora vamos experimentar essa coisa delícia, pra ver se está bom. Vou botar o canudo aqui, vou botar no meio, vou botar no meio esse canudo, né? Gente, gente, olha isso aqui. Aí você faz assim, ó, e come, e lambe, e toma, e faz o que você quiser, entendeu? Porque isso aqui é uma... Maravilha! E o mais gostoso é que o chocolate que está lá embaixo, quando você coloca o leite, ele já começa a derreter. Então o que acontece? Quando você toma com o canudinho, principalmente, e você dá uma mexidinha lá embaixo, sabe, vem aquele gostinho de chocolate. É uma delícia! Só você fazendo que você vai entender isso aqui, ó. Tá sentindo gostinho aí? Não, não tá sentindo, então vai lá fazer agora. E, então, eu vou ficar aqui tomando o meu moca com chantilly. Enquanto vocês vão aí me assistindo, eu vou comer minha bolachinha. De coração, maravilhoso, é uma coisa linda. Bom, então se você gostou desse vídeo, escorrendo aqui, é uma coisa deliciosa, dá um gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever e de me seguir nas redes sociais, que é Thayna Loomers, que lá vão postar muitas fotos dessa coisa deliciosa aqui, desse moca com chantilly delicioso, de várias outras receitinhas e coisas legais pra vocês, tá bom, meus amores? Um beijão e até o próximo vídeo. Agora fiquem comigo tomando esse delicioso moca. Um beijão e até o próximo vídeo.